The Last of Us Parte 2 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 Logisticamente Uma crise global Está nos impedindo De fornecer a experiência Que os nossos jogadores merecem Então basicamente Eles adiaram o jogo Porque eles não estão conseguindo Cuidar da logística Do transporte de cópias De produzir cópias físicas do jogo De entregar para as lojas Devido a situação do ser vírus Todos os comércios estão parados A gente está em uma situação bem tensa Então a Sony resolveu adiar o game Não só o The Last of Us Como também o Marvel's Iron Man VR Que é aquele jogo de realidade Realidade virtual do Homem de Ferro Lembra? Que trollou todo mundo Naquela conferência lá deles Do State of Play né Exato Eles também adiaram por causa de bugs né Falaram que eles tem que corrigir Algumas coisas Então acabou que Vamos falar real A gente sempre diz isso Mas adiamentos Para o jogo ficar melhor Tals É sempre ok A gente nunca vai reclamar disso Se é para o jogo vir 100% Eu prefiro esperar mais um pouco né Mas dá aquele Dá aquela raivinha né A gente fica um pouco decepcionado né Porque a gente queria jogar antes É óbvio Apesar da gente sempre né Preferir que o jogo seja adiado Ou ser lançado cagado Ou ser lançado bugado Incompleto É tenso Porque ele foi adiado Indefinidamente A gente não tem mais uma data É aí que fica a pegadinha né Então a gente fica pensando naquela coisa Ele vai lançar quando? Quando acabar esse surto? Isso pode acontecer quando? A gente não sabe ainda Essa é uma grande incógnita E essa situação está ficando cada vez mais tensa Devido a uma notícia recente Que agora o The Last of Us Part 2 Foi removido Da Playstation Store Tiraram Da loja cara É bizarro Porque os jogadores não conseguem mais Encomendar Não conseguem mais fazer a prevenda do jogo Não conseguem visualizar a imagem Captura Tipo sumiu Não tem absolutamente mais nada Na loja Cara Quando acontece uma coisa dessas É porque não é só um atraso leve Parece que está rolando alguma coisa lá com a Sony Que eles realmente estão Reconsiderando as decisões E o que fazer com o The Last of Us Part 2 Eu sinceramente Eu não quero acreditar Que esse jogo vai sair só no Play 5 Porque a Sony prometeu Que o jogo vai ser cross-gen Vai ser Playstation 4 E Playstation 5 Então você que está aí Com o Playstation 4 Não pretende comprar o Play 5 Porque aqui no Brasil Provavelmente vai vir com um preço Extremamente absurdo No lançamento Vai ter que esperar um pouco Eu sinceramente Eu acho ainda Que o jogo vai sair para o Play 4 É só uma questão mesmo De logística Como você falou aí Até porque Recentemente Eu vi que a Sony Meio que falou Que estava pensando ainda Se eles Poderiam talvez Fazer um lançamento Das mídias digitais Primeiro E depois as físicas Só que Eles estão meio que Descartando isso No momento Porque Tem lugares do mundo De acordo com eles Que a galera Não consegue ainda Jogar digitalmente Que precisa das mídias físicas O que eu não consigo entender Por que Mas beleza Essa é a desculpa deles Então Talvez Daqui a um tempo Se tiver ainda Algum problema De adiamento Eles ainda Possam lançar O jogo Só digitalmente E depois vir As mídias físicas É com certeza Uma situação estranha Eu nunca vi Eles tirando Um estúdio Tirando o game Da loja Considerando que Era para o game Estar sendo lançado Daqui a poucas semanas E eles já tinham vendido Eles já estavam com o dinheiro Na mão das pré-vendas Por que Tirar da loja Porque É esquisito Eles podiam botar lá Tempo indeterminado Tipo Data Sem data Mas a galera já comprou Você pode ir comprando Mas manter as pre-orders Manter as pré-vendas Só que Aí que chega Uma situação engraçada Que é o seguinte Com essa situação Do The Last of Us Saindo da loja A Sony alertou Que vai dar reembolso Para todas as pré-vendas Olha só Através do site Do suporte da Sony Ela inseriu um aviso Bastante claro Que as pré-vendas De The Last of Us 2 E de Iron Man VR Serão reembolsadas Quem fez a pré-venda Pelo Playstation Store Vai automaticamente Vai automaticamente Receber o valor Entendeu? Que foi pago E aí que fica Uma pegadinha Porque se você Não estava ciente Galera Alguns meses atrás Aconteceu uma situação Bem bizarra Em que o The Last of Us Parte 2 Estava lá disponível Lá pra pré-venda Na Playstation Store Por apenas R$200 Normalmente Na verdade não 100% dos casos Basicamente Quando o jogo Vai ser lançado Ele é lançado Nos consoles A R$250 Que é o preço padrão E ele estava Só R$200 Então a galera Saiu correndo Pra aproveitar esse momento Que foi um erro deles Foi um erro da própria Sony De botar aquele valor E comprou só R$200 Milhares de pessoas Compraram R$200 Apenas E depois que a galera Comprou A Sony não podia fazer nada Não podia dizer Não 1, 2, 3 Eu vou cobrar mais R$50 Do seu cartão Não Ela teve que aceitar Foi o erro dela Tanto é que deu um maior debate A galera Ficando tipo Putz Mas e agora que mudou o preço Eu que não aproveitar naquela hora Vou ter que pagar R$250 Por que o cara pagou menos Não é justo Sendo que o cara pagou menos Queria manter O certo era deixar R$199 Pra todo mundo Porque R$199 Eu acho que é um preço Aceitável Assim no Brasil Mas eles querem botar R$250 Fazer o que É caro pra todo mundo Mas quem comprou depois Se ferrou muito E deu todo esse debate Na época E é engraçado Porque agora Deu toda essa situação Adiaram o jogo Eles estão lá Tirando da loja E eles já aproveitaram Pra reembolsar Então Olha só Eu acho que é a Sony Dando uma safadinha Juntando o último agarada Aproveitando que eles fizeram Aproveitando que eles fizeram cagada No passado E estão colocando aí Esse reembolso Pra obrigatoriamente Devolver os R$200 Da galera que comprou Naquele momento E já aproveitar E tipo Quando o cara Que gastou R$200 Quiser comprar o game de novo Quando ele liberar Pra pré-venda de novo Vai ter que pagar Os R$50 Então eu acho que é a Sony Dando uma virada Nesse jogo Bem safadinha Bem gananciosa Porque na boa Não consigo encontrar Outro motivo pra isso Como você falou Se é só adiar Por tempo indeterminado Por que que não deixa lá A pré-venda que eles tinham feito antes Por que não deixa lá Porque assim Agora Reembolsando Provavelmente Quem pagou R$199 Talvez não queira De raiva Comprar de novo Quando voltar A pre-order Né Porque o cara vai ter que pagar R$250 Agora Então fica aquela questão Esse é o único motivo Que a gente vê aqui Pra eles tirarem O The Last of Us Da loja De pré-venda Porque não tem outro motivo Ou Que eles vão lançar Daqui muito pra frente Se tipo Tá muito atrasado Desenvolvimento Que eu não acredito Acredito que já tá quase pronto O jogo Eles falaram que eram Só uns bugsinhos Então eu acredito que seja Isso aí que tu falou mesmo Léo É quase certeza Cara é bizarro Né Eu fico realmente É a jogada É a safadeza da Sony É uma jogada E no final A gente que se ferra Né Porque Tá num momento em que Putz O jogo foi adiado Não tá mais na loja Quem pagou por um preço menor Agora não vai mais ter Cara Situação de merda Situação de merda Pelo menos O que aconteceu recentemente Positivo É o seguinte Acabou De vazar Uma nova gameplay Do The Last of Us Parte 2 Inclusive Que a gente não pode Mostrar nesse vídeo aqui Porque a Sony Tá derrubando Né Se a Sony ver essa porra Que ela vai dar Estrela aqui na gente A gente não pode Mostrar pra vocês Aqui neste vídeo Mas O link vai estar Na descrição Então lá você pode ver A matéria E na matéria Está incluso O link Do vídeo A captura Né O link do vídeo Então se você quiser Dar uma assistida lá É um clipe bem curtinho Não é nada demais Não é nada Tipo Surpreendente Assim De explodir a sua mente Mas é interessante A gente ver Umas cenas a mais Do Last of Us No caso A gente vê A Ellie Acordando Ela parece estar Num teatro Numa casa de show Né Abandonada E ela está procurando Pelos seus amigos E é engraçado Que a gente vê Que ela pega um violão E cara Dá pra tocar violão Perfeitamente No Last of Us Tipo É nota por nota Você vai lá Utiliza o touchpad Do controle do Playstation 4 Pra poder Tocar o violão E você selecionar as notas Que você quer fazer E o cara Ficou mó legal Na edição de colecionador Vender uma guitarrinha Do Guitar Hero junto Aí você tocava Na guitarrinha Na hora Pra ficar mais Cearista possível Né É o que eu falei É bem curtinha a gameplay Não mostra nada demais Mas eu fiquei surpreso Por esse detalhezinho Do violão Sabe Tipo Os caras metendo Tipo Um sistema inteiro De você tocar violão ali E claro A gente não vai conseguir Fazer nada demais Porque a gente não tem Essa capacidade mental De fazer isso Mas pode ter certeza Que quando lançar Algum asiático Vai utilizar esse sistema Pra tocar Sei lá Um Shop Sway Tá ligado Com essa porra no violão Vai tocar muito metal ali Velho Rock Os caras vão conseguir Fazer uns bagulho louco Com certeza Olha Eu só sei que É interessante Não é nada demais Do gameplay Mas é É foda ver o trabalho Que a Nari Dog Tá fazendo Até nos mínimos detalhes Tipo Não é só um violão Não é só uma coisa Que tá no cenário Os caras fizeram Tipo Todo o sistema Do violão Pra tocar nota por nota Então é legal Acho que vale a pena Se você é fã De The Last of Us Dar uma olhada Pra ver Tanto é Como tá A L agora Como tá O jogo em si Né Olha De qualquer maneira Galera A gente passou pra vocês Uma bomba De informações Um monte de conteúdo De The Last of Us 2 E agora que a gente Já tá com tudo isso em mente Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Que está acontecendo Com The Last of Us Parte 2 Qual é A desse adiamento É realmente Por causa do seu vírus Por que que eles Tiraram o game Da loja Será que foi por causa Daquele erro Que eles fizeram Do jogo a 200 reais E esse vazamento De gameplay Como que essa gameplay Acabou chegando Na internet Cara São muitas informações São muitas notícias bizarras E com certeza Tá levantando Diversas orelhas O que que está acontecendo Com The Last of Us Parte 2 Será que a gente Tem que se preocupar Deixe sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre esse lançamento Tão aguardado Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhuma novidade Aqui da central Beleza Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu